Fala arrematantes, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo para vocês aí sobre o leilão do Freitas que ocorreu no dia 1º de fevereiro e também no dia 30 de janeiro. Esse vídeo com alguns Honda Civic que tiveram no leilão e vou trazer para vocês, começando aqui pelo lote número 48, do banco Daicoval, é uma Honda Civic LXS 2007, placa inicial H, final 1, combustível gasolina na cor prata, quilometragem dele 150.653, completo, né? Câmbio manual, o IPVA 2023 está pago pelo banco Daicoval, tem as despesas de organização e depósito de bens no valor de R$ 1.500,00 e logísticas pelo banco Daicoval no valor de R$ 500,00 por conta do comprador. Esse veículo foi leiloado em Santa Bárbara do Oeste, né? O CR-V estava disponível e o detalhe que o leilão já passou é que estava faltando um selo de segurança. E aí os detalhes do Honda Civic, né? O Honda Civic 2007, né? O New Civic, a primeira geração aí, tem alguns detalhes na estrutura, né? Que tem que... Já um carro já mais usadinho, né? O Honda Civic e o Corolla, os... Aqueles primeiros aí, New Civic, né? Já estão sendo um carro... Já estão sofrendo desgastos com o tempo, então hoje em dia é bem difícil achar um que esteja bem conservado, ainda mais no leilão, né? Mas tá aí, esse foi o lote. 41, 48. Vou deixar pra vocês o valor da FIP, atual dele e o valor por quanto ele saiu no lance. Próximo lote, pessoal, é o lote 22, foi leiloado pelo Banco Santander. Leirando dia 1º de fevereiro, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. É um Honda Civic LXL Flex, ano 2010. Placa inicial, letra N. Final número 3. Ele já é Flex, né? Alco e gasolina. Na cor cinza. A quilometragem dele tá marcando 143.715. As despesas administrativas de organização e depósito de bens no valor de R$ 1.500,00 por conta do arrematante. O Banco Santander não cobra taxa de logística, então somente R$ 1.500,00, além do lance e do 5% do leiloedo. O PVA tava constando R$ 2.023,00 já pago. E alguns detalhes aqui que o leilão constou é danos e reparos estruturais, regularizações por conta do comprador. Também tem o para-brisa trincado e faltando um selo de segurança. E também dizendo que há prazo para a entrega da documentação de 30 dias úteis. Aí o Honda Civic detados, né? Na tarea dele parece que tá boa, não tem muita coisa pra fazer. Vou deixar aí o fim pro valor final do lance. Próximo lote, pessoal. Lote número 20. E esse foi do ar o dia 31 de janeiro, lá em Santo André, no pátio de Urtinga, né? O comitente vendedor foi o Creditas. Creditas, eu acho. É o Honda Civic LXL Flex, ano 2011. Placa inicial, letra E. Final 8. Alck gasolina na cor prata. A quilometragem estava marcando 114.245, IPVA 2.023 pago pelo Banco Créditas. Despesa de organização e transporte no valor de 1.500 reais e também tem a logística de 750 reais por conta do comprador. CLV dele estava disponível e não tinha nenhum detalhe pessoal repassado pelo leilão. Somente que entrega da documentação em 30 dias úteis. Próximo lote foi o lote 78. Foi leiloado em Santa Bárbara do Oeste. No dia 1º de fevereiro, né? Foi leiloado pelo Banco Créditas. A Honda Civic LXS, em fabricação 2013, modelo 2014. Placa inicial, letra P. Final 4. Alck gasolina na cor cinza. A quilometragem dele, a pessoa estava marcando 85.090 km. IPVA 2.023 pago pelo comitente vendedor. Despesas administrativas de organização e depósito de bens no valor de 1.500 reais por conta do arrematante. E também pelo banco tem despesas de logística, né? Aquela despesa lá que o banco cobra para buscar o carro lá da pessoa que perdeu o veículo e levar até o leilão. No valor de 945 reais também por conta do comprador. O leilão, como eu disse, foi na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O CRLVD já está disponível. IPVA 2.023 pago. E a documentação, prazo para entrega da documentação, será de 30 dias úteis, pessoal. Esse aí é o New Civic da segunda geração, né? Detalhes aí. Olhando assim, parece que não tem muita coisa pra fazer. Questão de lataria, tá bem conservado. Vou deixar firme pra vocês o valor que ele saiu no lance final. E pessoal, finalizando esse vídeo com o lote 004, que foi leiloado lá em Santo André, no pátio de Utinga. O comitente vendedor era o banco Santo André. É um Honda Civic EXS Flex, ano de fabricação em modelo 2010. A placa iniciais era E, final 2, na cor cinza. A quilometrageira tá marcando 204.980. Tem despesas administrativas no valor de 1.500 reais por conta do comprador. IPVA 2.023 já está pago pelo Banco Santander. E não tem a taxa de logística do Banco Santander, né? É um banco que não cobra a taxa de logística. O veículo não tinha detalhes constando no lote, pessoal. Só tava dizendo que o prazo de entrega da documentação é de 30 dias úteis e o veículo vendido no estado. E aí, a interna dele, o banco de couro, né? Campo automático. Deu um Civic EXS a 2010, com a frente levemente reestilizada, né? Facelift. Vou deixar firme pra vocês aí, enquanto ele saiu. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo pra vocês aí, agora, de alguns Hondas Civics que saíram no leilão do Freitas. Deixa aqui nos comentários se você achou caro aí o valor do lance. E dê um like, pessoal, no vídeo aí. Se inscreva no canal pra sempre, tá fortalecendo a gente pra sempre, tá fazendo vídeo pra vocês. Vou deixar também o link de leilão para iniciantes. Dá pra você já começar no mundo dos leilões. Obrigado, pessoal. Valeu!